Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tô falando um pouco mais baixo porque tá tarde, é quentamento, tem gente dormindo, não tá me incomodado, mas enfim, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Vinícius, espero estar se gostando aqui, né, não, na verdade é que eu começo, né, mas cara, eu tô aqui já começando a editar o vlog que saiu na semana passada pra vocês, hoje vai sair amanhã pra mim, começar a editar agora, mas é um trabalho pra me cortar todos os vídeos, viu, é um trabalho, porque aqui o sinal não é muito bom, aí eu tive que passar pro meu pendrive, que sempre tá comigo, que eu trouxe pra meu pendrive, que eu passei de volta pro iPad, mas consegui, tá chatinho, viu, e agora eu vou meditar, né, aqui ó, ele tá aqui, agora o dia da nossa deu muito longo, deu 25 minutos, doideira, tudo bem, isso aqui provavelmente vai dar mais, não sei, vocês tão vendo, enfim, passou na Cacau Show, e estreando o grande, o que é? Tá na folga aí, filho? Meu amigo, mas aqui mudou, hein, meu amigo mudou, legal, por conta da Páscoa, né, Páscoa tá chegando, né, mas vamos ver o que acontece é o ovo, nossa, deve tá caro, hein, tem que tá, 54, é, tá caro, mas, aliás, é o ovo de Páscoa, nossa, mudou muito aqui, olha a entrada, ó, já que eu ia já mostrar aqui já pra vocês, uma vez já, e aqui, mudou legal, até porque agora, mano, tá bom lotado, domingão lotado, nossa, fila do Cacau, fica atrás, nossa, não precisamos levar pra uma filha, não, porque tá muito, tá muito lotado, tem muita gente aqui hoje, velho, mas também é um mês, né, oficialmente, meu Deus, olha o unicórnio, oficialmente entramos no mês do chocolate, né, por mês da Páscoa, a minha galera gasta dinheiro com chocolate, papo, mano, que da hora, a fantástica fábrica de chocolate, caralho, ô, sério, que louco, na moral, que bagulho louco, ali tem o boliche, que eu já mostrei, vou mostrar de novo pra quem não viu, velho, olha, que louco, sério, mano, na moral, como é que a Páscoa conseguia jogar com o fórum, velho, como é que a gente tem que jogar mais que a gente com o fórum, esse bagulho é muito desconfortado, tá tudo bem, tá tudo bem, mano, que louco, o cara tá muito louco aqui, velho, nossa, na moral, que da hora, mano, de passar aqui, mano, que louco, sério, de verdade, que bagulho legal, macho, deixa eu ver, quanto é que tem esses ovos de páscoa, é de fuder, né, irmão, R$109,00 o conto, tá daqui, R$109,00, tudo R$109,00, né, é, tudo o mesmo preço, R$109,00, que é R$129,00, que é mais caro, ah, mas esse aqui é um chinelinho, né, quero ver cabelo no pé, nossa, mano, bagulho tá caro, tá doído, tá doído, tá doído, mano, ovo de páscoa é muito caro, hein, como é que pode, mas não, isso aqui tá muito bonito, cara, desculpa, mano, na moral, tá muito bonito aqui, olha aqui, bagulho louco, vamos passar aqui, aqui tem os banhetos, tem o chilete, o que é aqui? e isso aqui, mano, olha que ó, muito belo, ah, muito belo, tipo aquele bombonzinho, ah, até pelo preço da conta que eu nem presto atenção, aqui ó, deixa eu mostrar, nossa, agora vale a pena ser do membro da Cacau Show, isso aqui é a quantidade do membro, tá ligado? eu não sei se paga mais também, nunca tinha vontade de atrás, porque eu não passo muito aqui, mas, mano, agora vale a pena, vinte conto aí eu levado, eu leio a função do caixa, né, irmão? enfim, vou ser gostei, agora deixa eu mostrar os stories. Bom dia, senhoras e senhores, começando o dia segundo, nossa, mano, hoje eu dormi mal pra caralho, mas, hoje eu dormi mal, não consegui me pegar no fundo legal, demorei, mas, depois eu acordei assim, não consegui voltar dormir de maneira nenhuma, mas, só depois de uma parte, uma hora e pouco, consegui voltar dormir, mas, tá suado, acontece, agora eu tô aqui andando, porque eu me desprei, percebi que eu não tenho muito desgesto por ele, só parado, então, tamo aqui, tamo aqui voltando, aqui meu gestorzinho de área e fé e boa, vou tentar voltar agora todo dia, tentar voltar mais cedo, porque tá tarde, beleza, tamo voltando, é isso que importa, tô cheio de ideia, tá ligado? bagulho que nem comentei pra vocês, mas eu tô muito cheio de ideia na cabeça já, tipo, doideira, tava aqui pensando, não, semana passada eu falei sobre as transições, fiquei viajando muito, muito pra fazer, mas, não só isso mano, pelo menos pra postar, eu comecei a reparar muita coisa, da mesma forma, comecei a pensar muita coisa, tem que mudar pra melhorar, galera, filha, tá? cara, de uma barra da porra, tá? Enfim, eu tô cheio de coisas nas ideias, mano, eu preciso pegar uma por uma e, mano, falar, beleza, agora vou desenvolver você, agora você, depois você, e vamo ir, já tô tendo com calma, porque, na praia você nunca dá nada de bom, tá ligado? olha só, velha história, o pessoal do Kung Fu, mas a semana vai ser doida agora, a semana vai ser bem corrida, eu tenho que gravar hoje, o vídeo dessa semana, eu queria falar sobre o Carlos e a La Sônia, mas eu não acho que seja bom, deixa eu falar sobre, essa galera tá gravada, eu não quero, inclusive isso faz parte do que eu tô falando, mas eu tô com muita ideia, eu tô com muita ideia no meu canal, do que eu posso falar, principalmente com o que eu quero fazer, mas sobre mídia, eu falo sobre arte, design, não só tecnologia, então mano, preciso pensar no que eu vou fazer, e como eu sou, mano, eu sou um moleque chato com categoria, eu sou muito organizado e muita coisa, vocês não tem ideia, eu acho que eu sou o único ser humano, que deixa a tela inicial do celular toda organizadinha em pasta, acho que sou o único ser humano que faz isso, acho que sou o único real, porque mano, é muito mais prático, muito mais organizado, muito bom, recomendo pra vocês que estão vendo, deixa a gente sempre organizada a tela inicial, eu atualizo o meu a cada, sei lá, uns 5, 6 meses, mas mano, ficou bonitinho, agora, eu tenho medo de reordenar muita coisa agora, nossa, se eu não sou maravilloso, dá um iPad de puta porra, mano, iPad é doideira, tá ligado? iPad mano, cada, cada aba, mano, é alguma área diferente, tem uma área que é mais, pra edição, outra que é pra jogo, outra que é pra desenhar, outra que é pra poder, fazer design de interiores, e aí mano, doideira, papo reto, papo reto, esse é mesmo real, esse é real mano, qualquer dia eu mostro pra vocês, enfim, doideira, mas vamos que esse dia vai ser muito longo, vamos simbora, é, como eu sei se foi que não tinha até plaza mano, mas dessa vez eu não vi enquanto eu quero ver uma correntinha pra esse grande, que é o medalhão do Glitter, que eu quero fazer na minha colação, mas, a corrente que veio é que essa daqui é muito pequena, aí me sufoca, tá ligado? quase me sufoca, tá ligado? tá ligado? tá ligado? então, falou, enfim, parejo muito hoje, que bom que eu achei algumas mano, o primeiro que eu vi foi por 100 contas, eu falei mano, é da hora, é material bom, dá pra anotar, mas mano, 100 contas é muito pesado, pra ser um bagulho que é, pequeno, envolva muito, tá ligado? é meio pegado, tá suave, tá suave, não vai, sei lá, achei outra aqui por 25, aí já me interessou mais, crescer mais em conta, melhor, passando a volta, a gente precisa fazer o estante, uma correntinha, já foi triste, agora eu vou embora, passar pra casa agora, tá ligado? agora eu vou embora, tá ligado também, que uma amiga minha tava voltando pra esse horário, ela mora perto de casa, falei, pô, não tá não, não tá muito afim, é só, nossa, foi a parte que mano, quase não, nada aqui em um estacionamento, tava mais vazio antes, não vai mudar muita coisa, tá ligado? não vai mudar em nada na realidade, enfim, o cara tá bem parado, não tem essa, agora eu vou ver se eu vou conseguir entrar, né? Ah, tem um 80 de altura, da hora, né? da hora, mas vai ver essas picas aqui agora, é, consegui, achei que a desse remoto trabalho, nem foi, tá suave, tá ligado pra poder ver, né? porque porra, já tive um problema deixar o farol ligado, é a bateria aí, com Deus, já aconteceu, aconteceu uma vez, inclusive, foi esse ano, enfim, beleza, suave, já foi, formado com o representante do governo federal, e da sociedade, tá bom? vamos seguindo, mas nesse vlog, eu vou tentar diminuir, eu tô gravando muita coisa, quarta-feira, eu vou gravar coisa pra caralho, então eu vou tentar tomar diminuído, irmão, vou tentar, porque esse vlog vai ficar gigante, irmão, puta que pariu, na moral, sério, vai ficar giga, enfim, o dia da colação chegou, porra, nossa, agora eu vou preparar alguma coisa, tomar, porque eu tô cansadão, tá ligado, hoje o tempo foi pesado, tá ligado, hoje já foi, foi pesadão, já foi pesado, vou preparar um bagulho da Roxy, um negócio assim, de tomar, e daqui a pouco, mano, vou falar com vocês, sobre a roupa, tudo né, olha aqui ó, cortei ó, bala né, fala, vai ficar bonitão, isso é louco, fica luxo na estica, filho, é louco, aí agora, a roupa, já tá separadinha já, vou só dar uma passadinha na calça, de leve, tá ligado, pra deixar mais no jeito, tá da hora, não tá ruim não, tá rico, mas eu quero deixar mais no esquema, tá ligado, tá lindo né, pai, sabe como é que é, e ontem eu não gravei, por Deus não sei, o primeiro que, foi um dia muito corrido, mais do que eu esperava, foi um dia muito corrido, mas, tinha que cortar o cabelo, buscar o tênis, tal, mas, acabou que no meio, tiveram outras coisas, juntas, tá ligado, que quando eu tava voltando, simplesmente, as cadeiras ficaram prontas, tô esperando a malcota, e finalmente ficou pronta, ainda bem, mas, eu tive que dar uma corrida, pra eu poder ir, porque principalmente, não dá pra levar num único carro, trazer no caso, foi uma correriazinha, mas deu, foi uma correria, depois, também tinha que agitar um vídeo, que ia pro ar hoje, né, inclusive, ficou um vídeo, um puta vídeo bacana, na moral, se você não viu, por favor, vai olhar o vídeo dessa semana, de quarta-feira, cara, como tá um vídeo gostoso, sobre o Fórum 84, porque, ali dá pra poder notar, o quanto que eu amo aquele tênis, e eu vou chegar pro Porsche, pra poder ver como é que fica, porque minha mãe comentou, sobreusei na minha formação de grau, pá, eu não vou usar, é muito difícil usar, até porque eu mandei limpar o outro, né, que é o Ozelia, né, enfim, essa é as fotos que eu posso falar, né, então, mano, eu vou usar ele, tá ligado, eu vou pegar ele agora, tá ligado, eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês, é lindão, mano, sei louco, agora eu vou tomar um banho, dar uma geral, tá ligado, aqui, que eu acabei de tirar, todo suado, mano, todo acabado, tomar um pouco aqui também, pra poder, né, dar um chefe dele, inclusive, mano, fica a dica, isso aqui dá pra pagar, mas, ó, muito bom, velho, o Rocks tem uns bagulho muito bons, sério mesmo, eu comprei de novo, porque realmente é bom, e o preço, assim, o preço pode parecer um pouco saudável, como me pareceu, mas vale a pena, porque isso aqui, mano, dura pra caralho, dura pra porra, então, mano, vale a pena, e agora vamos lá, que eu tenho que me aprontar, porque o pai vai tá chique demais, cê é louco? Deixa eu já mostrar pra vocês, mano, acabei de tomar um banho, agora só aqui dar uma geral no rosto, pra poder ficar mais limpinho, tá ligado? Inclusive, vou até mostrar pra vocês, mano, ó, eu vou mostrar, porque eu sempre utilizo, são duas coisas, isso aqui é pra barba, mano, mó da hora, olha aqui, vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, porra, aqui, bala, tá? bom, pra deixar a barba, tá ligado? mais alinhadinha, mais de boa, tipo um óleo de barba, muito bom, e mano, isso aqui, isso aqui é um champuzinho de criança, maravilhoso, não tem coisa melhor, mano, isso aqui foi um dermatologista que me falou, mano, não tem coisa melhor pra dar uma limpada no rosto, pra dar uma zerada, tá ligado? é muito bom, dá uma limpada boa, mas olha aqui, a roupa que eu vou usar, mano, só tá faltando a calça, que eu não sei onde é que tá, tá válido assim, deixa eu olhar, tá aqui ó, mas mano, a roupa tá ali separada, eu preciso só dar uma geral só no blizz, esse que tá meio, tá ligado bem grudadão, mas fácil, esse daí é de boa, inclusive, a cama tá linda, como sempre, porque, tirou toda a roupa de cama, pá, pra poder limpar, que foi um lavar hoje, porque, é um lavar hoje, na verdade, não foi não, vamos bater na porta de casa essas horas, mano, ixi, deixa eu ver quem é, no final era só o moleque que tava vendendo os bagulhos, tá vendendo uma, uma camisa, tá vendendo camisa, muita hora, enfim, agora, eu não sei onde é que tá, uma camisa de reis que eu vou usar não, mas eu sei uma jeans preta, tá, eu mostro depois, assim que eu achar, porque sumiu mano, acho que tá aqui no meio das roupas, e foi limpo, eu não guardei, mas enfim, aqui mano, ó, essa camisa da MCD, com bietão, que é bala demais, bieto muito gente boa, gosto muito dele, e o blaze tá aqui, tá meio engrujadinho, porquanto que na hora de guardar, tava, tava meio dobradinho aí, na hora de tirar ficou assim, mas, suave, aí eu pego, só dar uma geralzinha, pá, e também tem mais um outro bagulho, que eu tô querendo ver, tipo, eu tô aqui ajeitando a piseira do relógio, eu dei uma limpada ontem, vou pôr hoje né, não tô usando inclusive porque tá carregando, o boot mano, nossa, deixa eu mostrar aí o boot, que vai ser o Ozelio, deixa eu levar a meta, deixa aqui ó, mais aqui ó, Alexa, pare, só pra não dar papo Wright, mas aqui o Ozelio, mano, ele tá lindo velho, sério, olha isso, que lindão tá mano, limpíssimo mano, olha a sola viado, cadê aqui, olha a sola, cara, tá zero, tá lindo, eu vou botar ele no pé hoje, pra poder, nossa, gato demais, mas eu entro total, porque eu vou usar mano, aquele presente, eu vou usar, vai, aqui, esse aqui eu pretendo colocar no Blaze, que é um brochezinho, do, Senhor dos Anéis, que eu, quando o pessoal sai lá da Vila dos Elfes, na cidade dos Elfes, eles usam isso, que é só no pé do petrecho, porque mano, combina comigo, porque eu sou esse cara do mundo geek, não sei se esse cara mais contraído, um cara diferente, o cara do, realmente do mundo geek, o cara, sei lá, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, não tanto assim, tá bom? PESHU! Passando mal aqui, enfim, é, eu não sou tanto assim, ligado Senhor, mas sou mais Harry Potter, tanto que muitos apretes que eu vou usar, vai ser de Harry Potter, ligado? Então é, agora deixa eu começar, deixar a qualidade do meu rostinho lindo. Eu acabei de pôr aqui no fórum, só pra poder ver como é que fica, ligado? Vou pôr aqui no Blaze, vou me ver no espelho, só pra poder ver, nossa, mas é um baita chileira, deixa eu pôr aqui o Blaze, só pra, né, dar uma ligada como é que fica, inclusive, deu uma penteada aqui no Blaze, pra poder ficar mais no esquema, hora são, só ver aqui rapidinho, três e pouco, tá com o horário, tá suave, sair daqui de casa daqui a pouco, só por aqui o Blaze, mano, aqui ó, deixa eu pôr aqui, pra vocês verem como é que fica, o kit completo, né? por aqui, uma manga, a outra, nossa, estamos vendo ali no espelho, o pai fica, como? Nossa, mas o pai tá chave demais, mano, você é louco, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, calma, aqui é só pra poder ter uma noção de como o pai fica, olha aqui ó, mano, até que não ficou tão ruim assim, com o fórum quanto eu achei, não ficou legal de fato, como eu imaginava, porque o fórum não combina, tá ligado? Ele dá um destaque grande, mas ele não é pra esse tipo de coisa, eu tô muito arrumadão, tá ligado? Tô muito lindão, enfim, deixa eu trocar o tênis, e eu vou fazer uma coisa, eu acho que eu nunca fiz, que eu vou utilizar a minha câmera frontal, frontal, é foda, frontal pra poder filmar pra vocês aqui, os adereços, tá aqui já o meu ring lightzinho, eu mostro pra vocês já, é só trocar o boot. Ô, mas na moral, o pai tá muito grato, vai tomar no cu, viado, sérião, caralho, o pai tá chave demais, mano, ô, sérião, aqui ó, nossa, vai tá rindo, foda-se, quero que se foda todo mundo, irmão. Então, como eu ia falar, deixa eu trocar aqui o boot, deixa eu tirar aqui o fórum, né, de falar com vocês, né, trocar, falar com os bagulho, mano, eu sou um cara muito ligado a, a muita coisa, tá ligado, primeiro que tudo, eu falei que você tem uma coisa aqui, é da MCD com o Bieta, né, realmente, isso aqui é uma camisa muito especial pra mim, porque é um dos artistas que eu mais admiro, inclusive um artista brasileiro, um artista que eu realmente, acho muito da hora a arte dele, um artista muito semelhante a essa, tá ligado, o foco não tá em mim, né, tá pegando muita luz de fora, deixa eu trocar o foco, e mano, já tava mais ou menos com essa ideia na cabeça do que eu ia vestir, já faz uma cota, mano, porque eu queria que ao mesmo tempo que fosse algo social, que de fato é algo mais socialzão, tá ligado, algo mais casual, não assim, essa camisa ensina muito, mas a mistura com o Blaze, essa calça jeans aqui que eu tô usando, dá sim um retrato mais casualzão, tá ligado, dá realmente, e a ideia é essa, né, pelo menos conto, é uma colação de grau caralho, só que, mano, são snicker hats, um cara que gosta muito de boots, um cara que gosta muito de tênis, então, por mais que o Stan Smith, por exemplo, que era a minha segunda opção, pra assim dizer, um tênis mais casual, mano, ainda assim, eu não sentia que eu ia estar sendo eu, porque mano, eu gosto dos bagulhos diferentes, eu sempre trouxe a proposta comigo, sempre até hoje, sempre fiz questão, inclusive no meu canal, tô mudando bastante isso, voltar a trazer, essa característica principal, que sou eu, tá ligado, acima de tudo esse canal, é eu, tá ligado, é tipo, umas paradas que eu curto, umas paradas da hora, umas paradas diferentes, que pode não ter ligação nenhuma, mas a ligação maior, é que sou eu, tá ligado, dessa mesma forma, mano, eu quis pegar um tênis, que pra mim é um, puta do marco, tipo assim, é um dos tênis que, eu acho, um dos mais, fodas que tem, que é, esse meio grandioso, o zélio aqui, tá ligado, que é quem vai estar no meu pé, eu vou colocar agora, né, eu, a ideia é sair daqui, daqui mais ou menos uns 10 minutos, então, tá de boa, mas também além disso, eu pensei, porra, também quero pegar algumas coisas, que me signifique, tá ligado, eu não sei se eu cheguei a comentar, com vocês, acho que uma amiga minha, não lembra o certo, que eu queria ver uns, brocha, algumas coisinhas, que me representasse, e dessa forma, eu peguei alguns, elementos que eu vou usar ali, tá ali no canto, eu mostro pra vocês assim, vou terminar de colocar o ovelha, mano, tênis cano alto, é muito louco, muito bonito, forma um estilo diferente, mas mano, tirar essa porra do pé, é um cacete mano, é um pá, também é uma forma, tá ligado, mas enfim, suave, mas aí beleza, eu queria ter isso, aí são também outras coisas, que representaram, que é o seguinte mano, eu sou um cara dos games, tá ligado, tanto que a minha meia, é uma que eu comprei lá na VGS, inclusive mano, lá na Lupo, na Lupo acho que é, não lembro agora de cabeça, acho que é louco né, eu não vou conseguir ver, tô com uma, tô de casa agora, não vou conseguir ver, mas se eu não me engano foi, e exatamente isso que eu queria mano, tá aqui, não vai mostrar, não vai, mas eu queria tá ali, tá ligado, só por tá, só por saber, inclusive eu preciso tirar o cadarço, pra poder repassar, eita deu o câmbio no pé, doideira, aí enfim, eu preciso repassar o cadarço, porque eu deixei ela pra poder limpar né, padrão né, não vai passar o cadarço, da maneira que né, é mais conveniente pra limpar, normal, os caras não sabem, tá no meu pé porra, é que vai saber, enfim, mas eu queria também ter uma apresentação, mas outra coisa, mas adiantando já sobre os outros, que eu adicionei, são só dois tá, são só duas coisas que eu queria trazer, dos elementos da cultura geek, olha aqui, eu sou um cara da cultura geek, pra caralho, da mesma forma, como tecnologia sempre foi comigo, tênis e tal, pá, então, mano, cultura geek sempre foi comigo, sempre me deixou com isso, principalmente na faculdade, porque, uma galera que é de outra cultura, não é um problema, zero, inclusive, da hora pra caralho, você fez, mais e mais apresentações, eu vou tirar aqui, porque tá, tá no passador extra, não tem pra ver, eu não uso passador extra, não, porque fica fora, passador extra, é, esse último aqui ó, esse aqui, tá ligado, eu não uso não, por conta que ele fica, na hora que você vai aprender, ele vai ficar aqui atrás, tá ligado, atrás aqui da, a língua, acho que é língua, não lembro o nome da cabeça, enfim, fica ali atrás, então eu não gosto, e, mas eu quis pegar a cultura geek, eu peguei basicamente, por coincidência, os dois grandes rivais, que é Senhor dos Anéis e Harry Potter, obviamente peguei mais limites de Harry Potter, porque eu sou fanático por Harry Potter, sou fan pra cacete, cadastro passado certo? Não tá, vou repassar o cadastro né, ou não, não, vou ajustar aqui mesmo, vou dar uma, porque repassar o cadastro dá muito trabalho, da mais de tênis que o, que o feixe do cadastro, ele é muito certinho, tá ligado, ele é muito, bem feitinho, pra poder, dar exatamente, tem o meu chatinho, então deixa só, fechou, mesmo tamanho, é que eu sou chato, sou chato, eu sei, tô sendo chato, desculpa, mas é só eu, minha colação de grau, posso ser chato, e aí o que eu peguei, foi bom, um colar, que foi o medalhão de Slytherin, inclusive é o Morcrux, do nosso não tão querido, Lord Voldemort, ou Tom Riddle, que é um cara, questionável, as intenções dele, né, convenhamos, ele pegou o poder fazer, mas, é um medalhão de Slytherin, porra, essa medalhão de Slytherin, é, o próprio, essa parte de usar, foi meio merda, enfim, o, o, Voldemort, pegou, relíquias dos fundadores das casas, pra poder fazer, como tem a, a taça de, não, taça de, taça de Huggle Puff, esqueci o nome do nome dela, que é a criadora da casa da, do Mufaluf, em português, o Huggle Puff, em inglês, e, também pegou, esse daí ficou até bem explícito, no filme, que é o diodema de ruína, Rivenclaw, tem aquela, tiara, basicamente, a tiara, também pegou, queria pegar o, a espada de Gryffindor, de Gryffindor, de Gryffindor, Gryffindor, tá certo, que é o fundador da casa de Gryffindor, que é o fundador da casa de Gryffindor, em português é Gryffindor, fora é Gryffindor, e também o medalhão de Slyderin, que é o medalhão da casa Sonserina, que é o Salazar Slyderin, e eu, e eu me considero um Sonserino, apesar de não ser, muito, inclusive uma amiga minha, a maior de amiga minha, na verdade, ela tá minha amiga, muito boa, pessoal, ela comentou, quanto é Sonserine, mano, não faz nenhum sentido, tá ligado, na verdade, não faz tanto sentido, porque, eu não sou tão ambicioso assim, mas é foda, porque as quatro casas, se encaixam comigo, então é, mas tu me considero mais Sonserino, porque eu gosto muito de, Frenchman, sou maluco, aí, não é bem, porque é, na casa, também peguei ali, brasilzinho, que é a folha, que o pessoal pega, acho que eu comentei aqui mesmo, pô, não comentei no Instagram, enfim, foi onde eu colocaram o terno, só pra estilo mesmo, e bom, boot já tá colocado, tá um pouco solto, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu colocar certinho né, não vamos, tem erro, tem que deixar no esquema aqui, inclusive, a maneira como amarra, que é um pouco até diferente, tem só pra mim, mais por estilo, porque, foda, se prender mais ou menos, tem muita diferença nesse tênis, então, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, não vou conseguir, enfim, deixa eu botar o blazer aqui, e começar já me arrumar, rapidinho, aí esbarrei no botão, tá bom, vamos voltar já então, aqui ó, vamos lá, vamos pegar aqui os três que eu falei, é, que primeiro de tudo, vamos, vamos começar pelo, vamos começar pelo, acho que eu, eu pego aqui dos três, não sei qual dos três eu pego, não tô pensando, você eu preciso ver a posição, começar com o medalhão, vai o medalhão é o, que é o medalhão deslíder, eita, abriu o bagulho, eita, esse cara aqui ó, precisava ver a correntinha dele, inclusive, segundo, foi que eu fui atrás segunda-feira, esse cara aqui ó, olha o segundo aqui ó, a cobrinha aqui ó, e aqui do outro lado tem, tem um manzinho que tá lisinho, mó da hora, tem como abrir tá, só pra deixar aqui, e vamos lá né, ele vai tá aqui no pescoço, aqui ó, bala, fala, tá louco, tá aqui no Pikachu, você achou aqui no cantinho, eu comprei, acho que foi no anime Friends, mó cota, também tem aqui ó, vamos lá, outra parte, anel aqui ó, esse aqui também é o Markrooks, eu não lembro, tem uma história também, mas eu não me lembro, esse anelzinho aqui, tá vivo, sai na mão, inclusive, tem que passar cola quente, porque esse bagulho aqui, não fica bem grudado, essa pedra aqui, é uma pedra, não é um bagulho, eu vou deixar aqui, só pra estilo né, por fim, tem um último aqui, que esse, é um pouco mais chato, deixa eu colocar aqui, pra poder ver mais ou menos, a posição que eu vou deixar, tá ligado, deixa eu ver também, como é que fica o estilo, não não né, deixa eu botar aqui, pra poder ficar, também precisa ajeitar o blitz, tá curtão aqui, só curtir mano, vem na prévia, só a prévia, tá ligado, só aqui ó, fica legal, dá uma marcada legal, aqui na camisa, chama mais atenção, da hora, ajeitar na gola, tem que tá bonito né rapaz, aqui ó, fica aqui assim, nossa, o pai tá grato demais filho, pelo amor de Deus, olha isso, irmão, pai tá muito grato, tá tomando, mas então, tem a última parte, que é esse, esse cara aqui, esse cara que eu preciso decidir, onde que vai ficar, ele vai ficar aqui no blaze, mas não sei aonde, deixa eu ver, fica aqui assim, interessante, se você quiser deixar mais pra baixo, aqui ó, é porque eu queria deixar na lapela né, aquela lapela esse cantinho aqui, mas, eu não acho que vai dar, não sei onde que eu coloco, também poderia ser mais, não vai dar pra ver assim, ou se eu deixar assim, não, perde sentido, não faz muito sentido, comparado com o que a gente viu lá na saga, se não é mesmo, mas, falta que esse blaze, a lapela é muito pequena, porque o foco, é ele ser um blaze mais esportivo né, então, faz sentido, mas, nesse caso aqui, tá complicado, deixa eu ver aqui no medalhão, enfim, isso aqui eu preciso decidir ainda, mas isso aqui é sem mais anéis tá, quem assistiu o filme, não manja né, porra, pelo amor de Deus, mas tá ó, o pai tá muito gato filho, porra, tem que respeitar o homem ó, nossa, hoje em dia vai ser da hora, pega o anelzinho aqui ó, rala demais, cê é louco, meu carinho que tu te faz, puta que pariu, cê é louco, é isso aí, tudo isso teve, é, um bom fundamento, em prol de que pudéssemos aprender, sempre mais e mais, teve um mérito por essas conquistas, os professores, que não mediam esforços, caramba, eu tô acabado, macho, chegamos, mano, depois da colação de grava, chegou umas uma e meia da manhã, macho, aqui, não, foi duas e meia da manhã, chegamos, não, não lembro, foi uma e meia, duas e meia, de cabeça, mano, tô acabado, não é piada não cara, tô acabado, mano, foi cansativo demais, a colação de grava, foi muito louco, eu tô muito animado, pra ver as fotos, eu tirei muita foto boa, infelizmente eu tirei muita foto no celular, tirei umas legais, só que foram fotos mais abusas, tá ligado, enfim, eu tô, cansado pra caralho, vou andar hoje, porque eu tenho que manter a rotina, né, mas hoje eu tenho que ir no botantã, enfim, falo com vocês depois, que eu tô realmente muito exausto, tô quebrado, enfim, na praia, ontem eu não consegui falar com vocês, ontem foi um dia cansativo, foi um dia cansativo, não foi nem porque a gente conseguiu fazer, embora também, mas por conta que, eu tava muito cansado da colação de grau, e então assim, eu fui dormir muito tarde, fui dormir, pedi mano, sei lá, de manhã já, tá ligado, cheguei em casa, era duas, duas e meia já, tava muito tarde, e eu fiquei fazendo curso de madrugada, até de manhã, então tava muito cansado, mas suave, e agora eu tô aqui na vitória, tá feio pra cara do dia aqui ó, já tá feio, mas aqui atrás, aqui atrás da vitória tá parecendo, bem pouquinho né, a barra atrás tá feio, enfim, então aqui agora, eu vou mandar amassar água suces, aqui, e, vou finalizar esse vlog por aqui cara, mano, fala um pouquinho sobre a colação de grau antes né, a colação de grau foi caralho mano, foi muito legal, porque foi, fazia muito tempo que eu encontrei uma pessoa na minha turma, uma galera que eu realmente gosto muito, é doideira mano, até passei foto com uma estrela que eu quiser ver, arroba do Vini, olha na rede social, arroba do Vini se me acha, e mano, o Vini confinava com o H tá, não se esqueça, e, eu tava lá mano, nossa como é bom, sério, nossa mano, a galera que eu gosto real, mano, sério pá, queria gravar mais, só que foi muito intenso ali, aconteceu muita coisa, e quando tava acontecendo muita coisa, eu tava muito prestando atenção, nem com quem eu tava ali, mas foi muito foda, tirando um ponto, que depois que chamaram a gente, eu acordei pro palco, primeiro chamaram a gente de organizado, tava bonitinho, depois de ir pro palco, e puta que pariu irmão, sério, que demora do caralho, sem meme, sem meme mano, eu fiquei sentado lá, 5 horas mano, papo, eu não sei se tivesse 5 horas, mas, fiquei das 7 e meia, até as 11, até mais ou menos umas 10 e 40, 11 horas, tá ligado, umas 7 e meia, até umas 10 e 40, tá ligado, fiquei muito instato, cara, que tédio, muita gente foi embora também, porque essa coisa foi muito longa, mas cara, que do caralho, tava com muita gente que eu gostava, porra, não consegui chamar 8 pessoas, pra poder ir lá mano, 8 pessoas, pra poder ir uma quarta-feira, que foda mano, isso é louco, nossa, mas agora, vamos tornar a juntar aqui, mais tarde a gente vai pro shopping, mas isso vai ficar pro próximo vlog, porque hoje isso aqui, já vai acabar agora, que eu vou continuar com esse compromisso, quando, e as mais histórias da colação, eu vou contando com o tempo aqui com vocês, faz pro futuro, eu pretendo voltar a abrir live de noite, vou tentar, vou tentar me organizar ainda pro, não vai ser esse mês, só pra deixar claro, vai ser um no outro, a partir do outro, a partir do meio do mês que vem, tentar abrir o final de semana, final de semana não, final de tarde, a noite, vai ser quando eu voltar em casa, vou tentar, não prometo conseguir, porque eu tô querendo muito voltar a fazer, nossa meu, live é muito gostoso gravar muito, é porque é live, live que você vai, vai seguindo, vai trocando ideia, vai conversando, vamos embora, continuar, foram quantos quilômetros, quase três, cinco, é o objetivo, agora que eu parei pra pensar, se eu voltar agora, dá cinco, foda-se, eu quero andar mais um pouco, tá bonito aqui mano, sei lá, apesar de estar bonito, vou abrir uma caixinha de perguntas agora, inclusive, se vocês tiverem, ah não, hoje é sexto, não é sábado, felizmente vocês não vão conseguir ver, eu vou tentar mostrar mais da praia, no próximo vlog, não sei se dá, porque tá muito feio aqui ó, tá feio demais o dia, salão, mas estamos aqui no Caraguara, na Massaguassu, peguei esses, e vamos andando, nossa, por exemplo, tem uma, tem uma galera que eu conheço, que tá por aqui mano, da faculdade, que tem em casa, vamos ver se é que eu dou uma brisinha, não sei, e eu esqueci né, eu terminei de gravar, eu esqueci de fazer o casco, muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por ter me assistido, muito obrigado por você estar aqui curtindo, e bom, aqui é um despeço, eu sou Vinicius Duarte, valeu, falou e fui!